Olá, em razão de fuga ocultada por defesa em pedido de habeas corpus, o ministro Rogério Schietti Cruz revogou decisão que havia concedido prisão domiciliar a um suposto líder de facção criminosa. Já a Corte Especial decidiu a respeito do caso do jogador Robinho e negou o pedido da defesa para que o governo italiano envie a cópia integral e traduzida do processo que o condenou a nove anos de prisão por estupro na Itália. E para os ministros da terceira turma, o menor subguarda judicial do titular de um plano de saúde deve ser equiparado a filho natural, impondo ao operador a obrigação de inscrevê-lo na condição de dependente natural e não de agregado. Você confere outras notícias no site do STJ e nas nossas redes sociais. Até a próxima!